E aí pessoal, vamos falar de futebol, grêmio dentro do campo, porque Renato comandou o treino e com algumas novidades, algumas situações que a gente já imaginava, mas tem novidade por aí, nós vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de grêmio aqui no YouTube, sobre papo de gremista para gremista. Antes que tal aprender um trabalho simples, que permite ganhar mais de 4 mil reais por mês na segurança de casa? Isso mesmo, existem milhares de vagas nesse segmento e poucos conhecem. É o ideal para quem gosta e precisa de uma renda extra ou até mesmo uma nova renda principal, não é preciso ter experiência para trabalhar nesse segmento. Portanto, entre agora no link da descrição, assista a apresentação, entenda um pouco mais dessa atividade e comece a trabalhar ainda hoje. Gente, algumas informações importantes que vêm dos trabalhos de Renato Portaluppi, o novo técnico do Grêmio. Primeiro deles, Renato antecipa a concentração. Isso mesmo. Renato Portaluppi solicitou que o Grêmio concentrasse antes. e para conhecer melhor o ambiente de trabalho, o Renato gosta disso, gosta da relação direta das concentrações diante de grandes jogos e o Grêmio tem um grande jogo diante do Vasco da Gama no próximo domingo, às 16 horas. Renato sabe disso e antecipa a concentração, vai fazer um trabalho muito especial para esse jogo. O Grêmio vai para um enfrentamento também tratando o jogo de forma diferente. O treino tem ponto positivo, tem ponto negativo, tem dificuldade e tem a aposta de muita gente com relação ao time. O que podemos dizer? Primeiro, o Edilson acabou sentindo um desconforto, tá? Edilson sentiu um desconforto muscular. Deixou o trabalho antes. O que que Renato fez? Saiu correndo para a transição e chamou Tomás Luciano. O lateral direito da transição. Eu já falei muito sobre o Tomás Luciano aqui nesse espaço. O Grêmio tem o Lucas Cauã, que durante todo o momento, principalmente do Grêmio sendo campeão do Brasileiro de aspirantes, foi reserva do Lucas Cauã. Desculpa, do Tomás Luciano. Só que o Tomás Luciano se lesionou no fim. Ele entrou. Ele é o jogador da seleção brasileira sub-20, o Lucas Cauã. Só que o Tomás Luciano é mais velho, um pouco mais experiente, um lateral alto, de boa capacidade defensiva. Para mim, joga muito mais do que o Rodrigo Ferreira. E o Renato, de cara, já chamou. Não se surpreendam, se o Edilson não tiver condição, que o Grêmio coloque o Tomás Luciano para jogar. Não se surpreendam. Está decidido isso? Ainda não. Tem muita água para passar embaixo da ponte. O Grêmio tem quarto, o Grêmio tem quinto, o Grêmio tem sexta, o Grêmio tem sábado e o Grêmio tem o jogo domingo. Muita coisa para acontecer. Nós tivemos apenas o primeiro trabalho, a primeira demonstração. E essa é importante, porque funciona assim. O Renato também chamou o Pedro Clemente, também da transição, e, e aí o JB trouxe essa informação no Donos da Bola Rádio, o Renato deu um dos coletes para Tassiano. Essa era uma das previsões que a gente imaginava. Tassiano vai ser titular do Renato. O que se sabe ainda do time? O Renato está tateando, mas que ele já tem os escolhidos. Imaginem só, se o Edilson não puder, vai o menino da base, não tem problema nenhum. Vai jogar o Diogo Barbosa? Vai. Vai jogar o Jeromel? Vai. Vai jogar o Bruno Alves? Vai. Vai jogar o Lucas Leiva? Acho que vai. Acho, inclusive, que o Lucas Leiva vai jogar, dando um passo para trás. Não se surpreendam se o Renato usar uma linha de três zagueiros. O Bitello vai jogar, acho que o Vigia Sante vai também, mas Campas não vai. Biel talvez não vá. O Renato chamou o Guilherme e conversou longamente com o Guilherme. Por quê? Porque quer o Guilherme um pouco diferente. O Guilherme foi jogador do Renato. Aqui o Renato não o utilizou. Mas é sempre importante dizer que o Guilherme surge com Pedro Rocha e depois Everton. E talvez o Renato tenha, naquele momento, não optado pelo Guilherme, exatamente pela concorrência. O Vinha, é verdade, o Pedro Rocha fazendo um bom campeonato, ele é vendido, mas logo vem o Everton voando e vira o que vira. E depois ainda tinha o Pepe, mas aí é um pouco depois já dele ter saído e ter terminado a condição aqui. Então é importante entendermos os caminhos. O Guilherme vai ser jogador de confiança do Renato. Esse posicionamento de chamar, tem gente colocando ou Guilherme ou Biel. Eu acho que pode ser ou mesmo. Se o Renato fizer a opção no 4-2-3-1, por exemplo, ele vai jogar o Tassiano na direita e vai tirar o Biel. Quem ele vai botar por dentro pode botar uma linha de três com o... uma linha de três, não, um tripézinho com o Bitelo sendo o cara mais avançado. Pode também, eu acredito mais nessa primeira situação, porque ele sabe que o Diogo Barbosa tem dificuldade defensiva, e porque se jogar o Edilson, se tiver condição de jogar, também tem dificuldade. Então eu acredito mais nisso, mas tenho certeza que o Renato está tateando. O que é que é bom do Renato? Ah, tu não tem vergonha nenhuma de ir lá na base, chamar e botar pra jogar amanhã. Se ele achar que tem condição de jogo. Não tem vergonha nenhuma. E principalmente tem o suporte. Tem o suporte do torcedor. Nenhum torcedor vai ter algum tipo de restrição com relação a essa força do Renato. Então, esse é o lado que o Romildo procura a partir de determinado momento pra posicionar a sua relação. É assim o funcionamento, é isso que ele vai fazer. Ele vai colocar quem ele entender, e ele sabe que o torcedor está abraçado nele. Eu vou dar um palpite de time aqui, tá? Breno vai jogar uma linha de três zagueiros com Lucas Leiva por dentro. Tá? Acredito... Olha, não se surprendam com isso. O Edilson, ele vai tentar até o último momento. Se não jogar o Edilson, não se surpreenda de jogar o Tomás Luciano. Aí tu vai ter o Diogo Barbosa obrigatoriamente lá, que é o homem da confiança dele. Ele que trouxe o Diogo Barbosa. Foi o Renato que pediu. O Diogo Barbosa, que é uma das maiores decepções da história recente do Grêmio em matéria de contratação pelo custo-benefício. Mas é de confiança do Renato. Eu acredito que ele não vai tirar o Bitello. Então, sigo com o Bitello, ele já sente. Aí, ele vai ter o Tassiano, como uma espécie de coringa jogando muito forte ali, Guilherme e Diego Souza. Guilherme e Diego Souza. Então, muitas vezes com três volantes, nesse tripé que eu falei, e muitas vezes no 3-5-2 com o Lucas Leiva voltando. Vai ter uma variação. O Renato pode fazer isso. E ele vai botar os jogadores da confiança dele. Aí, a pergunta aí, o Thiago Santos. Acho que ele não vai tirar o Lucas Leiva agora, pra botar o Thiago Santos. Mas, se tirar, também não se surpreenda. Também não se surpreenda. O fato é que o homem tá trabalhando, tá tentando situações, criando soluções. Eu gostei muito dessa notícia, de trazer o Tomás Luciano, colocar lá pra trabalhar. Se o Renato tiver confiança nele, ele vai pro jogo. E tenho certeza que o resultado dele não vai ser pior que o resultado do Rodrigo Ferreira. César, Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.